Legal, lembrando que as duas jubes, galera, ó, eu tenho aqui, tô até upando aqui a... Fala, galerinha, beleza? Escoce Game Brasil, na hora de pra vocês mais um vídeo de Shino Life. E é isso aí, galera, dessa vez eu vou estar aqui explicando pra vocês, né, falando um pouco aí da próxima atualização que virá para o game, galera. E, antes de falar aí, galera, se vocês são novos no canal aí, convido vocês a estar se inscrevendo e também deixando o like, pois isso vai estar me ajudando bastante. E vamos lá tentar aí chegar à nossa meta de 8 mil inscritos, galerinha. É isso aí, galera, 8 mil inscritos. Muito obrigado, muito obrigado. É, mas chega de enrolação, vamos aqui falar da próxima atualização que virá logo, logo no Shino, galera. Recentemente, a Hell Games lançou aí um vídeo mostrando as principais coisas que irão ser implementadas no jogo, né, e mudaram, galera. Tem muita novidade, sim, muita mesmo. E vamos começar aqui, ó, falando sobre o moveset salvo. O que que é isso, galera? Eu vou deixar o spreadsheet aí mostrando pra vocês cada coisa que eu falar no vídeo pra estar aí exemplificando e ajudando vocês, galera. É o seguinte, ó, esse aqui, ó, que tem um RT, Y, F, G e assim por diante, é o meu moveset e ele vou ter como salvar. Por exemplo, se eu fosse botar uma outra Genkai aqui, galera, ó, mudar aqui a Genkai, ó. Ó, se você botar aqui, por exemplo, aqui a Stranger, ó, que eu acabei de pegar ela, comprei ela aqui, caríssima. Então, vocês viram que sumiu meu moveset, ou seja, quando eles lançarem isso, galera, vai estar resolvendo esse probleminha, porque é muito chato você trocar uma Genkai ou qualquer outra coisa e isso tem que resetar tudo. Então, isso daí vai ser uma mão na roda e vai estar ajudando bastante. Também, galera, eles mostraram que, acho que eles mexeram na, isso, na Diocenco e também, galera, na Sarashi. Eles te deram uma melhoradinha aí, parece, no Faroela, não sei muito bem, mas parece que tá mais fácil pra vocês acertarem e tá tirando mais dano. Tanto a Diocenco, como a, a, ou é a Azenzenco, não esquecer, agora não sei, acho que é a Azenzenco, galera. Tanto a Azenzenco, como a Sarasha, tá? Ela tá um pouco tão, foram buffadas, então, um pouquinho melhor. Uma coisa também que vai ser bem interessante, se eu não me engano, é no Shino Storm, eles vai ser incluído o novo compeno, e esse compeno é da Sarada, né, que é a filha do Sasuke. Ela vai ter esses movesets aí, tá bem? E também terá o seu boss drop, galera. E o interessante é, parece que todos os Susanos, se eu não me engano, ou vão pegar no War ou também através desse boss drop, galera. É, galera, então, você vai ter que derrotar o boss drop, por exemplo, tem o Bankai, o Bankai Akuma, que é, que tem o Suzano do Itachi. Se você quiser pegar ele, você vai ter que derrotar, primeiro vai ter que encontrar o boss drop, derrotá-lo, e assim vai estar aí tendo a possibilidade de estar pegando. Eu não, eu fiquei, eu fiquei um pouco na dúvida, se você vai pegar o Suzano, ou se a Genkai, é, daquele Uchiha, tá bom? Daquele Akuma lá, né? Uma, então, isso vai ser pra todos, é, Sarasha, Bankai Akuma, é, a Shindai, e assim por diante. Também, é, teremos um novo modo de game, galera. Tem um, o, 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 eu entendi muito bem, mas parece que vai ser como se fosse uma, uma vida mesmo no mundo do Shindo. Você vai ser, vai começar, bem do level baixo, e vai aí, seguindo a sua trajetória, a sua jornada. E também, terá, um, modo de, game, é, o, Tor, Torment, Torment, que é um torneio, né? Que vai ser mais focado em Taijutsu. Vai ter o, um quadro com os Taijutsu que você pode estar usando, isso vai ter tanto de Subjutsu, Subjutsu, como também, de algumas Genkais que tem o Taijutsu. E, os modos vão ser só alguns aí, que você vai estar, é, podendo usar, são bem poucos, tá bom, galera? E por isso, galera, uma coisa que eu achei bem interessante, que talvez, vai deixar, muita gente feliz, e, talvez, vai popularizar, mais ainda, a Dungeon, galera. Onde você pode ganhar Genkais, é, elemen, Genkais, você pode ganhar Genkais, e Game Pass de graça. Agora, você vai ganhar também, além de, poder estar ganhando a Game Pass, é, o Hell Coins, vai te dar, Rio, e uma quantidade, bem considerável aí, muito interessante. E, XP, galera, isso vai estar ajudando vocês, a estar, upando, galera, muitas cores, farmando, né, muitas cores ao mesmo tempo. Você pode estar aí, farmando, Rio, pode estar farmando também, é, XP, e, o, Hell Coins, galera. Se eu não me engano, até spins, isso, até spins. Então, isso vai ser, uma mão na roda. E, também, galera, uma mudança que eu achei bem interessante, que a Juby vai ter, agora, também, o seu, modo, o seu game, ali, né. Você vai ter que, é, opa, você vai ter que estar entrando ali, e, derrotando ela, na Dungeon, galera. Eu acho que vai ser interessante, também, talvez, vai ficar, até, mais fácil, porque, ao invés do modo War, vai ficar uma confusão. Quando, quando aparecia, uma Juby, ficava todo mundo ali, aquela correria, batendo, lagava tudo, e, só, dropava, acho que era um pergaminho. E, às vezes, muita gente, ali, que tava, há um tempão, ali, não pegava, e, via alguém, pegava. Então, eu acho que, vai ser legal. Lembrando que, as duas Jubys, galera, ó, eu tenho aqui, tô até upando aqui, a, a Juby, da primeira geração. As duas, terão, um rework, galera. É, eles vão dar, acho que, uma melhoradinha aí, tanto no seu design, como, também, nos seus ataques. É, isso vai ser, na próxima atualização. Valeu, galerinha. E, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, galera. Tamo junto, é nóis. Fui. E, é isso, pessoal.